Escuta, vamos falar sobre arte e investimento. Às vezes as pessoas não gostam de juntar dinheiro e arte, né? Tem artista que fala, não, 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 mas olha. Arte e investimento. Aqui é uma galeria de arte, tá uma viradona pra lá, Fleche. A galeria Finarte, aqui você encontra quadros, você pode vir pra conhecer os quadros, ou você pode vir pra comprar os quadros, ou pode até vir pra aprender a como fazer um quadro, né? Ou seja, tem aulas de pintura, que você vem aqui, né, Alessandra? Isso, tem aulas de pintura, vários professores, técnicas diferentes. Técnicas diferenciadas. Ah, eu gosto de moderno, eu gosto de... Ah, eu gosto de olhos... Enfim, eles têm tudo aqui, certo? Você pode vir e ter aula, ou comprar as telas, ou mesmo as molduras. Eles trabalham de uma forma, nota 10, que eu vou te explicar já, já. Por que eu falei de arte e investimento? Às vezes você compra determinada tela de um determinado artista, paga X. No futuro, essa tela pode valer 2, 3, 4, 5X, 6X, e aí passa a ser um investimento, né? Lógico. Investiu bem o dinheiro. É uma tela autêntica, comprando uma tela autêntica. Isso, ela vai valorizar, com certeza. Então vamos mostrar alguns exemplos que você pode encontrar. Ah, antes deixa eu explicar. Vamos supor que você tenha gostado dessa tela, ou então, ó, desse outro lado aqui, uma outra tela, num outro estilo, né? Você gostou, ou gostou, enfim, qualquer tela que você gostar aqui. Você quer ver como fica na sua casa? Liga pra cá, a Alessandra com a equipe dela leva a tela até a casa da pessoa, né? Isso. Ver direitinho como é que fica. Ah, gostei e tal, mas não gostei da moldura. Troca a moldura. Troca, põe a moldura que você quiser. Gostou? Então vamos dar alguns exemplos. Assim, eu aproveito, te convido pra vir pessoalmente, mas eu vou dar uma prévia do que você encontra aqui na Galeria Finarte. Tá, vamos começar. Esse daqui é um quadro do Moro. Do Moro. Tá. É um olho sobre tela. Muito bonito esse. Esse mede quanto? 70 por um metro. Ah, vem cá, outro do Moro aqui, olha. Esse daqui também é a mesma técnica, né? Isso, é um olho sobre tela do Moro também. Medindo quanto? É um 60 por 80 e está por 600 reais na promoção Shop Tour em quatro vezes. Você ouviu? Então, 600 reais, eles dividem em quatro vezes, qualquer quadro que você encontrar aqui. E isso só pro Shop Tour, que normalmente você divide em três. Em três. A vista, 10% de desconto. Vamos andar um pouquinho aqui, olha. Chega aqui, vamos mostrar. De quem que é esse quadro? Aurea Bertacchini. Esse é um Aurea Bertacchini, um olho sobre tela, 60 por um metro. Vamos mostrar esse outro aqui também, Aurea Bertacchini. Isso. Esse também, Aurea Bertacchini, olho sobre tela, 80 por 60 e está por 600 reais na promoção Shop Tour. Em quatro vezes. Quatro vezes. Agora passa pra cá. Olha uma coisa muito legal que você encontra aqui também na Finarte. Espelhos com molduras diferenciadas do jeito que você quer bisotê, enfim. Você faz aqui, faz com a moldura e tudo mais. Faça o tamanho que você quiser, bisotê também. Personalizado, quer dizer, do jeito que você quer, a sua cara. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Olha, de quem que é esse quadro? Antônio... Esse é o Antônio Conceição Moraes. Esse quadro é premiado, né? É um 60 por 80, é uma tela premiada, está por 1.150 reais. Então, olha, essa é uma tela premiada, você recebe o certificado, se comprar, essa aqui tem grande chance de no futuro valer muito mais. Isso, todos os outros também, mas esse é premiado. Esse aqui já é premiado. Olha, outro aqui do mesmo artista, né? O Antônio Moraes também, 60 por um metro. Aqui, olha, Fábio... Fábio Sembreneri. Ele dá aula aqui, né? Ele dá aula aqui na galeria. Você pode ter aula com o próprio. Pode. Técnica. Esse aqui é um 50 por 70. Olho sobre tela. Olho sobre tela. Preço. E está por 600 reais. Também em quatro vezes. Também em quatro vezes. Quer ver uma coisa? Então eu te mostrei telas grandes, coincidentemente, mas vamos supor que você queira uma tela menor. Uma tela como esta ou esta aqui, 200 reais. 200 reais. Já comodou. Na faixa desse preço. Se for menor, mais... Mais em conta ainda. Mais em conta ainda. Ah, então vamos andar um pouquinho pela galeria Finati. Então você está vendo vários quadros, ela tem um acervo bem legal aqui, você vai gostar, certo? Se você quiser aprender técnicas diferentes ou mesmo aprimorar a sua técnica em matéria de pintura, venha porque eles dão aula também. Se você quiser só molduras, quiser espelhos, venha também. Isso mesmo. Certo? Tempo acabando, mas olha, eles te atendem de segunda a quinta das nove até as dez. Perdão, de segunda a quarta. Segunda e quarta das nove às dez. Terça, quinta e sexta das nove às dezenove. Sábado das dez às dezesseis. Domingo não abre. O endereço é fácil. Avenida dos... Carinas 288. Moema, pertinho do Shopping Ibiracuera. Fone 5313827 e 534804. Venha pra cá. Venha mesmo. Tchau.